Olá amigos, esse é um home theater da Gradiente, um dos últimos que a Gradiente lançou antes de fechar. Motivo este é que hoje a gente não encontra peça de reposição para este aparelho. Este meu Gradiente está parado há mais de dois anos e agora vou me aventurar a tentar achar aí qual é o problema dele e ver se eu consigo recuperá-lo. Aqui está ele aberto, para vocês verem a placa é toda soquetada, entrada, saída e você solta a placa facilmente para poder trabalhar. Agora, eu vou fazer uns testes de acordo com o esquema elétrico, para ver se temos aqui algum problema na fonte antes de ligá-la, antes de energizar aqui. Bom, agora eu vou começar a fazer alguns testes na placa da fonte. Seguindo pelo esquema, eu dei uma conferida nas peças aqui, nos componentes da fonte, não encontrei nada, suspeito, até os capacitores aqui que eu achei que estava ruim. Estufadinho, não, não tem nada, está tudo ok. Eu vou tentar ligar, para ver se eu tenho os 5 volts do stand-by. Aí, a fonte está ligada na lâmpada em série e vamos medir aqui, para ver se tem os 5 volts corrente contínua do stand-by. Aqui no pino 2 desse conector, lá está, lá está os 5 volts do stand-by. Está ok. Eu fiz todas as medições de saída na fonte, tensão está ótima, está ok. Até o cooler, aqui que eu não percebi, mas ele funciona também. Os 12 volts, 5 e 12 volts para sintonia. Menos 25, mais 32 para o amplificador, está tudo correto. A suspeita agora, recaiu sobre essa placa aqui, onde está o mostrador. Até uma tensão alternada, que sai desse transformadorzinho aqui, está vindo para cá. Então, o suspeito meu é esta placa aqui. Vou tentar medir alguns componentes, fazer algumas leituras aqui. Aqui está, eu suspeitava dessa placa, cheguei até a ver uma dela, uma igual na internet, para compra, substituição. Mas antes de fazer, eu resolvi fazer teste, testar tensões, a condutividade do diodo, tem bastante diodo zener aí. Foi seguindo o esquema, testando todas as tensões, onde vai, de onde vem. A tensão, tem uma tensão negativa aqui, nesse display, zener, tudo aqui, nada, nada, encontrei nada de errado. Estava suspeitando, então, do próprio integrado aqui. Mas, para minha surpresa, eu dei um pulso e... Ela funcionou. E aí está. Voltou a funcionar, normalmente, tudo certinho. Agora, eu vou montar. Já deu uma limpada... Já deu uma limpada aqui, uma limpeza boa. No painel frontal. E vou montar ele aqui. Aqui está. A frente, toda montada. Placa de alimentação no lugar. Todos os conectores, nas suas posições. Deixa eu só alterar esse aqui. Vou passar ele para baixo. Bom, a boa notícia é que está funcionando. A má notícia é que eu não fiquei sabendo qual que é o defeito. Ele voltou a funcionar assim como... Do mesmo jeito que parou. De uma hora para a outra. Eu vou ligar agora. Presta atenção. Ele vai ligar o coletor. Aí o cooler. Aí a luz acende. O cooler para. Ficando no stand bar. Esperando você dar o power. Vejamos. Ah lá está o... O cooler. O cooler parou. Luzinha azul acesa. Esperando o power. Aqui o sistema... Que o sistema já está no stand bar. Olha que eu der o power. Ele entra. O cooler ligou. Acendeu. FM. Aqui está. Pronto. Fechado. E funcionando. O que é o mais importante. Aí está. Luz azul do power aceso. Play. Está sem antena. Valeu Cadu. Até já já com novas informações. Eu volto em dois minutos. Com uma bela sequência. Vem por dia. Nirvana Henriquez. E isso. Obrigado a você por ter assistido a esse vídeo. Se gostou. Deixe seu like. Caso não tenha gostado. Seja educado aí nos comentários. Assine o canal. Se ainda não fez. E ative o sininho. Para receber notificações. Dos novos vídeos postados. Compartilhe esse vídeo. E muito obrigado. Até um próximo. Se Deus quiser. Um abraço a todos.